Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Spider-Man 3 de PSP, bora conferir esse game Se você gosta de game retro ou qualquer outro game, mobile, games atuais, cara, não deixe de seguir esse canal, cara Esse canal é muito top, tem de tudo que vocês quiserem, cara, tudo quanto é game, se vocês pedirem a gente traz aqui pra jogar, beleza? Então é isso, hoje a gente está aqui, vou conferir um game de PSP Eu trago o console de PS1, PSP, ah, vários, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Eu vou, na verdade, eu quase ia pular o coisa aqui, mas eu acho que não tem como Na verdade, eu já estava gravando esse jogo aqui, cara, só que daí, só que daí, né? Eu não sei o que aconteceu com o meu gravador de, de, no gravador de terra E ele parou de funcionar Agora está funcionando certinho, beleza? Então, bora aqui comigo então Caiu tudo aqui Aqui, 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 vamos pular, pula, 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 pula Tem que pular pra lá, ó Então vai, 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 vamos logo É que hoje eu passei essa parte, entendeu? Ai, cai em cima do fogo, bosta Nossa, cai em cima do outro fogo O que você faz? Spider-Man 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 Oh, caramba Spider-Man Spider-Man Menos Spider-Man Mais Ok Ah, eu gostei Essa mecânica aqui, cara Aqui na sua cara Mano, vem aqui e pula Jack Não Espera aí Moço, qual é voo agora Agora não é pula pra cá Pegue a mocinha aqui Ai, seu Spider-Man Thank you A gente vai pra onde agora? Pra lá? Beleza É, foi daqui que a gente parou aquela hora O... O... O gravador parou de gravar Um soco só Um soco Toma, toma, toma Aqui, vem aqui, vem aqui Interage com o cara Vamos tirar ele daqui Ai, essa pegada aqui É complicada, hein, cara Esse negócio fica apertando o botão Good job for Uau, thank you Nossa, nossa O Miranha vai morrer aqui Meu Deus do céu O Miranha vai morrer Meu Deus Meu Deus Ah, tem mais cara aqui pra gente bater Nossa, agora choveu, gente Tomei no zéu agora Ok, para falar, cara Você fala demais, mano Fala demais, fala demais Uau, que foda é isso, mano Tomei no zéu agora ah vagabundo tomo o melhor não morre não vamos lá toma um ai se fudeu se fudeu se fudeu se fudeu se fudeu acabou? acabou vamos tirar a moça daqui agora ai doido rapaz do céu pulou, pulou come a aranha mostra tudo isso ao começo do jogo cara, você ta maluco? spider-man, yeah arrow, super arrow, secret arrow, arrow, vou colocar só arrow interaction, ai não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei, não sei, não sei pudeu lá inni, é Spiderman Spiderman Ah Spiderman Ah Spiderman Uehh Uehh Uuuh Uuuh Uuuuuuh Ok... Cheios... Entendi, peraí Aperta o botão X Press World X Ah, peraí Rumei Tem uma laça... Ah, peguei Não deu ainda Chega bem perto, então, peraí Chega bem perto Aqui Foi Foi não Foi Missão Complex Ok, passei Passei Foi meio complicado, mas passei Né? Não importa Que eu passei Ok Start Select Select Ah Olha que da hora Você E Um 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 se joga vamos ver se vai dar uma série acho que ia falar isso, né? nossa, eu achei que não ia mais polícia pronto, objetivo completo só isso? nossa, eu ia bater em alguém não deu certo pôs 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 Lá vai de novo, não é pra esse negócio, bora, bora, bora Ah, foi Nossa senhora O que que é isso? Obrigado O look Uh, deu uma batidona aí, ligou aí Missão falha, de como assim? O que que tinha pra fazer, rapaz? Doidão é? Tinha nada ali? Maluco O look Eu vou ter que fazer tudo de novo, vou levar pro policial, que é um negócio Acho que eu vou ter mesmo Ah, vou ter que fazer tudo de novo, que bosta Ah, senhora, mano Que isso? Ok, 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 agora o que tem que fazer? Tem que ir muito rápido pra lá Nossa, misericórdia, verdade Tem que ir Tchau. 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 Aí tem mais missão banho de fazer Mas eu vou ficando com o vídeo por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Espero que você tenha gostado, deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal e até o próximo Um beijo pra quem quer, um beijo pra quem não quer Falou e é nóis, e fui Tchau pessoal Tchau